Eu tenho isso que tu chama de cura E brilha muito parecendo um cristal A minha joia no pescoço é algo que deixa invejoso Tão mal, eu sei eu mereço O preço que pago por ter sido tão ruim pra ti É falta um apreço da pressa o começo Que gera o sentimento em mim Nem se preocupe em saber o meu nome Dentro da áudio que o coro come Tenta me ver ou passa a ser comédia Eu sei que o perigo é o que me consome Pode até tentar me pegar Mas você não vai conseguir Chora se me ver passar Tô no jogo pra competir Pode até tentar me pegar Mas você não vai conseguir Chora se me ver passar Tô no jogo pra competir Paguei a peça pelo microfone Hoje o show é na casa lotada Vou pelo sexo, sou sujeito homem Tiro de verbo ou preso das palavras Se procurar não encontra o poder Tá camuflado pra muitos que falam Se a povo tem o olho ardente Todo pagão só o que nós tá fazendo Joga e estica essa poxa caindo Olha e me diz como tá diferente Coisas mudou, inclusive a nave O Havaiano agora é um bolso Sei que a minha vida mudou, né? Tô lucrando mais que doutor, né? O difícil já passou Reza jogada eu sou Sei que a minha vida mudou, né? Tô lucrando mais que doutor O difícil já passou Reza jogada eu sou Pode até tentar me pegar Mas você não vai conseguir Chora se me ver passar Tô no jogo pra competir Pode até tentar me pegar Mas você não vai conseguir Chora se me ver passar Tô no jogo pra competir Pode até tentar me pegar Mas você não vai conseguir Mas você não vai conseguir Tô no jogo pra competir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho